Olá pessoas da minha internet, hoje eu estou aqui para um vídeo muito diferenciado, porque neste último Natal de 2018 eu recebi um vale-compras da Americana, Americana, sim! Na verdade é um vale-presente, vale-compras, não sei qual que é o nome desse negócio aqui, mas eu pedi para a pessoa que perguntou o que eu queria, eu pedi um vale-compras porque eu quero gastar, quero torrar todo este vale-compras em dividir, então eu espero que tenha uns DVDs legais e de filmes antigos para gastar com esses 50 reais. Toma aqui os 50 reais, porque a Americana sempre faz promoções, né? Então eu vou lá estar filmando para vocês os produtinhos, né meninos, tuto pom? Então é isso aí galera! E aí pessoal, cheguei aqui na Americana, a Americana aqui da minha cidade não é muito grande, tá? Então não tem muitas opções, mas eu sempre, opa, coloquei a mão na câmera, mas eu sempre encontro coisas legais aqui, então eu vou mostrar uma foto em vídeo assim, então como vocês podem ver, a Americana aqui da minha cidade é super organizada, né meninas, tuto pom? Os DVDs tudo caído, ninguém arruma, aí vem os ser-humaninhos aqui e bagunçam mais ainda, né? Ah, essa coisa aqui não abre. É que já está aberta? É uma porta de vidro que abre só até a metade, né? Entendi. Deixa eu ver se esse Além da Imaginação aqui é o que eu tenho. É, eu acho que só tem, deve ter umas 300 unidades desse Além da Imaginação 2 aqui. Tem, opa, tem Chaplin ali, tim-tim-tim. Resumindo, aqui só tem bagunça, porque pra mim não tem nada de bom. Tem Bates Motel, Bates Motel é legal. Mad Max, trilogia de Mad Max, R$39,90. É, não está caro, mas podia estar mais barato. Vamos para a Turma do Fundão aqui nos filmes. Ó, Millennium, eu gosto desse filme, mas eu prefiro a outra versão. A versão sueca, a versão americana eu não gosto. Ó, tem Bruna Surfistinha, está na Promotion, R$19,90. Ah, o Exorcista, opa! Ai, bem na hora que eu fui filmada, tirou! Tá, esse nós vamos levar. O seu nome é Marcelino Pão e o Vinho. Tu vi o desenho do Marcelino Pão e o Vinho no SBT? Deu. Deu. Ele está me dando uma agonia dessas bagunças paradas aqui, que eu não estou me achando, não estou achando nada aqui. Ah, tem Rock 2, que eu não tenho ainda. Ah, este Como Perder Um Homem em 10 Dias é bem legal. Mas está R$16,90, está muito caro. Mib. Ah, é Ghost. Ah, esse eu vou levar. Ghost. Se eu achasse o da Coraline aqui, eu compraria. Ah, de Cocó-Ricó. Eu tenho que pegar o DVD na mão e falar a trilha sonora. Está na hora de brincar de qual é a música Two and a half men Oh, o mundo perdido Esse mundo tá perdido mesmo Ring Amadeus Amadeus, Amadeus Amadeus, Amadeus, Amadeus Oh, 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 Amadeus Bom dia, Babilônia Babilônia em China Ai, Greece Bota aí na lista que eu vou cogitar comprar este filme Cidade dos Anjos I'm singing in the rain Ó, o Chaves iria gostar desse filme aqui, ó Seria melhor ter ido ver o Pelé Aqui é aquela parte daqueles DVDs baratinhos Com essas capinhas vagabundinhas aqui R$7,99 Vamos ver se tem alguma coisa que preste aqui, ó Diário de um Adolescente eu já tenho Ramones Esse filme aqui tem cara de ser bom, mas eu não conheço Xerox Homes Ah, de novo esse filme Garantia de morte Ah, esse aqui é legal Howard, o super-herói O pato que transa com uma mulher Olá pessoas Voltei e estou de volta novamente Agora eu vou mostrar pra vocês os DVDs que eu comprei, tá? Eu acabei comprando 4 DVDs E também vou contar pra vocês uma pequena treta que aconteceu quando eu cheguei no caixa E por quê Eu vou começar a mostrar pra vocês, né Os DVDs que eu comprei Que foram O Exorcista Que aqui na etiqueta ele estava com o valor de R$14,99 Porém, quando eu passei no caixa ele estava bem abaixo do valor Depois eu acabei comprando também O Jumanji Que estava na etiqueta por R$16,99 Porém, quando eu fui passar no caixa estava mais caro E eu já vou contar também com detalhes o que aconteceu Aí acabei comprando também o Grease Que era um filme que eu gosto bastante Que é um dos poucos musicais que eu gosto Porque eu odeio musical E ele estava aqui com o valor de R$16,99 E esse passou o valor correto no caixa E por último aqui o Ghost, né Que está com o valor aqui na etiqueta de R$16,99 E passou pelo mesmo valor O que que acontece? Eu tinha um vale presente, né Um vale compras No valor de R$50,00 Que foi a minha sogra que me deu Eu estava em dúvida entre esses quatro DVDs E aí eu ia acabar levando só esses três aqui Iria dar ali no valor de R$49,00 E aí, quando a gente chegou no caixa Acabou acontecendo o quê? O Exorcista estava por R$4,99 Eu vou mostrar aqui a notinha pra vocês, tá? E o pior é que assim Eu me emocionei tanto com R$4,99 Que na hora eu também nem percebi Que o Dilmandi passou por R$19,99 Quando na verdade na etiqueta estava R$16,99 Então eu vou mostrar aqui o cupom fiscal pra vocês O primeiro ali da lista é o Grease, né? R$16,99 O segundo é o Exorcista com 4 por R$4,99 E o último ali, o Dilmandi R$19,99 Que na hora eu fiquei tão emocionada com o Exorcista que me saiu a R$4,99 Que eu nem olhei ali o Dilmandi, né? Galera, o que que aconteceu? Esse filme aqui do Ghost Show não ia trazer, tá? Porque ia ultrapassar os R$50 E o meu objetivo hoje era apenas usufruir daquele vale-compras Aí o que que aconteceu? Quando eu cheguei no caixa, primeiramente A moça que foi me atender no caixa Ela não sabia exatamente qual procedimento fazer Pra passar esse vale-compras E aí ela teve que chamar a gerente dela Só que essa mulher já é a segunda vez que eu vejo ela ali na Americanas, né? E é a segunda vez que ela é extremamente grossa com os outros funcionários Pelo que eu entendo ali, ela é superior a eles, né? E ela é extremamente grossa com eles na frente de cliente Aí o que que aconteceu? Quando ela chegou ali pra dar as instruções A moça viu que tinha dado um valor menor Porque o filme do Exorcista estava com um valor menor, né? Aí chegou essa mulher super grossa, né? E falou assim Ó, deu 41 reais com 98 centavos e a gente não devolve troco Primeiramente que eu não perguntei nada se eles devolviam troco, né? E segundamente que ela poderia então ter me falado, né? Ah, pega alguma coisa aí pra fechar o valor De uma forma menos grosseira Ela foi extremamente grossa E ela tava com uma cara de cu Que olha, só de olhar assim já dava vontade de vomitar Aí o que que eu lembrei? Eu lembrei daqueles DVDs baratinhos de 7,99 Que daria exatamente o valor pra completar a compra Então eu falei pra moça Pera aí que eu vou ali buscar outro DVD Só que nisso estava uma fila do caramba E o que que aconteceu? Ela falou Então vai mais rapidinho, né? Aí eu, tá bom, beleza Só que no que eu já virei Ela já automaticamente falou que não ia me esperar Que ia cancelar a minha compra E que era pra eu pegar a fila novamente Até aí, tudo bem, né? Eu não ia criar atrito por isso Aí eu fui lá Procurei o DVD que eu tinha visto Que inclusive era um DVD que eu também nem tinha assistido ainda Então eu fiquei meio em dúvida, né? Aí eu pensei E por que levar este DVD que eu nem sei se é bom Quando eu posso levar o do Ghost Que é um filme que eu realmente gosto, né? Só que aí, claro Ia ultrapassar o valor, né? Porque o Ghost é 16,99 Então eu pensei Pago o 8 reais como cartão presente E o restante eu pago em dinheiro, né? Aí tive que voltar para o final da fila Que estava uma fila do cão E quando chegou a minha vez de ser atendida no caixa novamente, né? A outra menina que foi me atender Não foi, mas a moça anterior E essa menina acabou fazendo uma cagada Por final, para completar A menina também não sabia como que fazia para passar Os 42 reais do Vale Compras E o restante do valor, né? Para enterar ali no meu cartão Aí foi que veio esta mulher grossa novamente E falou novamente com cara de cu Que não era possível eu pagar a diferença Ou seja, eu tinha duas opções Ou eu pegava algo exatamente naquele valor de 50 reais ali Ou ia me sobrar o valor do troco E eu não podia pegar porque eles não devolvem troco Aí, resumindo Quando ela falou isso Como eu já estava, assim, quase me transformando no capiroto No super saiyajin, né? Porque eu sou uma pessoa que como eu já trabalhei em lojas e tal Eu sei bem como é lidar com clientes Eu sei que muitos clientes são mal educados com a gente e tal Só que eu cheguei ali numa boa Não fui grossa em momento nenhum com ela Muito pelo contrário E a mulher simplesmente foi grossa comigo de graça Foi aí que ela pegou e falou Que se eu quisesse levar este DVD aqui Eu teria que pagar ele completamente do meu dinheiro Eu não poderia pegar o valor ali do restante do cartão presente, né? E aí como eu já estava de saco cheio dessa mulher Eu peguei e falei bem assim Então me dá essa merda desse DVD Que eu vou levar Já que eu tive que ficar esperando nessa merda dessa fila Eu falei bem assim Eu já trabalhei em comércio Eu sei que é um saco lidar com gente Só que eu não fui grossa e nem antipática em nenhum momento com ela E ela já é a terceira vez que eu vou nesse estabelecimento Que essa mulher é grossa não só comigo Mas com os funcionários dela também E aliás ela não deixa de ser uma funcionária Então ela não sei porque que ela está com esse rei na barriga todo, né? Então eu vou abrir aqui a embalagem deles Pra vocês darem uma olhada como ele é por dentro e tal Porque eu também ainda não abri, né? Não sei como é que é Então o DVD do Grease não tem nada de espetacular aqui, né? Achei até bem simples Mas eu acho a capa bem bonitinha Agora o do Exorcista Que também é a versão especial com 11 minutos inéditos Então o filme do Exorcista já é mais bem produzido Aqui a parte do DVD Já gostei mais, né? Achei mais legal Nunca imaginei que iria comprar um DVD desse por R$4,99 Muito obrigada, americana Apesar do péssimo atendimento Agora o Jumanji O Jumanji também achei bem simples Nada de espetacular E agora o DVD da treta, né? Porque se não fosse esse DVD aqui Bom, na verdade se não fosse o péssimo atendimento daquela mulher, né? Porque eu não tive culpa de nada E o pior é que na minha cidade só tem uma americana Ah, esse do Ghost aqui Tá bem parecido com... Com o do Grease Ó, porque os dois são iguais Mas enfim, galera Esse foi o vídeo de hoje Eu espero não ter me estendido muito Porque eu falo demais, né? Se vocês gostaram desse tipo de vídeo Eu indo lá, né? Mostrando os DVDs e tal Comentem aí, né? Se vocês curtiram Que aí eu faço mais vídeos nesse estilo Eu sempre encontro uns DVDs engraçados também Então na próxima vez, né? Que eu for eu posso filmar pra vocês Enfim Então deixa aqui nos comentários O que vocês acharam Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito ainda E até a próxima E até a próxima